Deu ruim meu povo Primeira vez que você dá um problema com o vetrônico Precioso é que o sol dá quebrada Que acreditou no que era medo Matou ao invés de seus segredos Percebeu hoje em outro espelho Que realiza seu desejo Exposita história na subida da patela Fumo da M7, fumo poche e amarela De dentro do barra, confiço e mamãe da janela Que a vida é mais clara, nem sei quem é a mais velha O ar de prosperidade É que o conde só roda-nos de verdade Quem não tava lá com nós no brevo, sem bar nem sofreu Nem viu o dia que a favela vencer O dia que a favela vencer É rapaziada Tive um BOzinho aqui agora hein Estou aqui na BR-232 em Caruaru Ó o balão de ar galera, não enche Parei na lombada ali Ele deu esse aviso de pare E aí ó Geralmente ele tem que tá ali o normal ali entre 8 8 e meio E olha só Não enche o balão de ar Acelera aqui ó Eu não manjo nada disso aqui Ê senhor Vamos ver o que nós faz aqui agora É rapaziada Deu ruim pra nós aí Petronic parou O motor tá funcionando Só que secou o balão de ar do nada Passei na lombada ali atrás Só que Caruaru BR-232 Aí no que eu passei na lombada Já pediu pra parar O balão de ar Vazeu pra 4 Gostei aqui Entrei embaixo pra ver se tem algum vazamento aqui Mas não vi vazamento nenhum E agora O que que nós faz? Ligar pro seguro Ver se alguém para aqui pra ajudar a nós Ligar pra Volks O serviço chama Volks Vamos ver o que que nós faz aqui agora Deu ruim meu povo Primeira vez se dá um problema com o Vitronic É rapaziada Resolvi o problema aqui ó Se consigo mostrar pra vocês aqui Eu vou conseguir mostrar agora Peraí que eu vou parar o caminhão ali no poço Vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui Já volto aí com vocês Mas graças a Deus Resolvido o problema ó Guardo o caminhão Em 8 bar Normal aí ó 8.1 Beleza? Então resolvido Vamos parar ali no posto pra sair da acostamento aí Já explico pra vocês o que aconteceu aqui É rapaziada Parei aqui no posto aqui agora Na oficina mecânica Aqui pedi pro menino dar um aperto aqui pra mim Pra garantir né Que eu apertei na mão ali Eu não vou na concessionária né Não tem porque ir na concessionária É pra poder só fazer um aperto né Ai meu brother aqui já tem uma ferramenta certa pra apertar o negócio Eu perci Não sei se vocês devem nos encaixarem Consegui encaixar? Uhum Agora foi Olha rapaziada Esse filtro aqui Acho que na trepidação da pista Ele foi soltando a rosca dele Estava frouxo Aqui é o filtro de ar do sistema Aqui é onde dá aquela descarga de ar Descompressão de ar E aí ele estava solto Eu tirei esse filtro aqui Arrumei a borracha que estava deslocada dele E aí apertei o filtro no lugar de novo Só que eu apertei com a mão Aí eu parei aqui na oficina Para o menino dar uma aperta aqui para mim Eu não vou na concessionária Para poder apertar Então foi esse o problema que deu Esse filtro aqui frouxou E aí o ar Secou do sistema Beleza meu povo? Deixa eu sair daqui de baixo do caminhão Que tal? Isso aí rapaziada Graças a Deus aí tudo certo agora Seguindo viagem a sentido Garanhus Pernambucão aqui Olha que região top aqui galera Olha que bonita essa região Passamos aí Cachoeirinha Agora sentido Garanhus Galera é o seguinte O que aconteceu? Vamos explicar aqui para vocês Estava ali vindo de Recife Sentindo Caruaru Quem conhece a região aqui Sabe como que é a rodovia Que é a trepidação que é essa rodovia Para você andar na direita ali É complicado galera O bom é andar na esquerda Mas nós que é caminhão Não pode ficar muito na esquerda E você acaba tendo de ficar na direita Algumas partes ali E aí aquela trepidação Eu vindo devagarzinho Já conhecendo ali Sabendo que é essas buraqueiras Trepidação Enfim E aí chegando em Caruaru Ali galera O que acontece? Diminui ali no quebra-mola Ali na lombada E aí o caminhão apitou Aqui começou a apitar Para e para e para Eu falei ué O que está acontecendo? A hora que eu olhei aqui O balão de ar aqui Que ele já acusou aqui no painel Caiu para 4 bars galera 4 bar de ar O caminhão ele não anda Ele trava o sistema O normal ele está aqui Nisso aqui Vamos ver vocês verem aqui Não vai focar muito bem aqui Ele está em 8.2 bar É o normal aqui Do sistema de ar aqui do caminhão E aí ele caiu para 4 Aí começou a apitar A apitar Tive que parar Sabia que era relacionado ao ar Ao freio Parei no acostamento E aí Dei partida De um caminhão ali O caminhão estava ligado Desliguei ele Dei partida de novo E não enchia o sistema de ar galera Não enchia Eu falei caramba Será que vazou Rompeu alguma mangueira Rachou Desconectou alguma Mangueira de ar né Basculhei a cabine ali No caminhão Olhei as mangueiras ali Do ar O sistema de ar ali Tudo normal galera Tudo normalzinho Só sujo né Porque o caminhão está sujo Por baixo Mas conexão ali Tudo certinho Tudo encaixadinho Eu falei agora ferrou Não tenho muito conhecimento Nesse sistema de ar De caminhão né Peguei e liguei Para um amigo meu Lá de São Paulo Marcelo Ele trabalha com 1180 Falei Marcelão Cara me ajuda aqui Aconteceu isso 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 Já tinha acontecido Com o caminhão dele De baixar a ar ali né Mas não baixar assim Do nada Tudo assim de uma vez Cai de 8 para 4 O dele foi Pisava no freio Ele caia lá Para 6 e meio Então assim Ainda ele enchia né Ele recuperava o ar de novo O compressor enchia Mas caia para 6 e meio Então dele estava Com vazamento de ar Não Acabar o ar Do nada assim De uma vez só Entendeu Aí liguei para ele Falei Marcelo Está acontecendo isso 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 Ele falou Cara basculha a cabine Vai ali nas mangueiras de ar Ali Me explicou onde que era Vê se não tem nenhum vazamento De ar naquelas mangueiras O meu foi ali Fui lá galera Basculhei a cabine Entrei embaixo ali do caminhão Caminhão ligado Passando a mão assim Para ver se você via Algum vazamento de ar Nada né Aí eu falei Marcelo Não tem nada vazando ar Aqui cara Está tudo conectado Tudo certinho Aí ele falou Puta cara Aí ferrou meu Aí olhamos Olhei lá embaixo Do chassi Lá tudo né Para ver Alguma coisa ali Onde fica os balões de ar Ali né Os bujãozinhos de ar Os dois Tudo conectado Tudo certinho Eu falei meu Não é possível Falei meu Não me resta outra saída Vou ter que ligar No Xamivox Que é o serviço De assistência Da Volkswagen né Para quem não conhece É um 0800 aí Que eles dão suporte aí Alguns casos aí Eles resolvem por telefone né Com os proprietários aí De Volkswagen Delivery né Então se você tem um delivery aí E não sabe A Volkswagen tem esse sistema Esse serviço de atendimento Que é o Xamivox E aí Enfim Liguei lá para o pessoal Da Xamivox Falei lá com o Jefferson Expliquei para ele O que tinha acontecido E aí ele falou Flávio A gente vai ter que fazer Algum diagnóstico Visual aí primeiro né Antes de acionar aí Um socorro né Alguém para poder aí Te socorrer na pista Vamos olhar Alguns Itens né Do caminhão aí Para ver O que a gente pode fazer Se pode solucionar Por telefone Aí eu falei Não beleza Vamos lá Aí eu no fone de ouvido Falando com ele Ele falou Vai primeiro O primeiro lugar galera Que ele falou para mim Ele falou Você vai ter que entrar Embaixo do chassi do caminhão Ir lá no filtro de ar E ver se ele está com folga Dá uma verificada Lá com a mão lá Gira ele no sentido Antiorária Para ver se ele está Com folga né Aí beleza Entrei embaixo Do chassi do caminhão Onde vocês viram aí Agora que eu mostrei É o menino Que deu o aperto né Para mim O filtro de ar Frouxinho galera Frouxinho Frouxo 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 E aí está quase Soltando o filtro de ar Ali na minha mão Aí eu falei Pô está com folga Aqui sim cara Está bem solto Ele falou Retira ele todo aí Do local E verifica o anel De vedação dele Que é a borracha né Para ver se ela rompeu Porque às vezes Ele geralmente Ele rompe essa borracha Aí tirei o filtro inteiro Tirei ele todo né Do local ali E tirei a borracha Graças a Deus A borracha estava intacta Galera Não tinha quebrado A borracha Estava certinha Coloquei a borracha No lugar ali Em volta do filtro né Da boca do filtro E rosquei ele de novo Ali no lugar né Só que aí acontece Eu tinha roscado ele Com a mão O certo é rosquear ele Com a ferramenta De aperto né E aí o rapaz Da Chambi Vox Falou assim Cara rosquei ele Aí dá o aperto máximo Que você consegue com a mão E aí vê se o sistema Volta a encher os balões de ar né Vê se está ok Pelo menos para você sair daí E levar até um lugar Para você apertar ele corretamente Aí fui lá galera Liguei o caminhão E graças a Deus O sistema começou a encher de ar De novo aí Onde eu pude liberar os freios Porque para quem não sabe O caminhão com sistema ar Quando ele perde totalmente o ar O caminhão ele trava Então ele não consegue sair do lugar Você solta o maneco dele aqui O caminhão não sai do lugar Ele fica travado né Aí o sistema encheu de ar Os balões de novo Aí consegui liberar o caminhão Para mim Sair aí E seguir minha viagem Aí o que acontece galera Eu ia fazer Esse aperto na Volkswagen né Eu falei Pô até eu ir lá na Volkswagen Cara Tem que fazer a entrada lá Eu não tenho cadastro na Volkswagen daqui De Caruaru Tem que fazer aquele cadastro Às vezes os mecânicos Estão ocupados Até o cara verificar Falei meu Eu vou parar na oficina mecânica Aí qualquer mecânico Tem aquelas ferramentas De apertar filtro né Então eles pegam essa ferramenta E apertam para mim Tranquilo Eu sigo minha viagem Aí eu parei ali na cidade aqui De Cachoeirinha No posto Cristo Rei né E aí tem uma oficina mecânica ali O menino tem a ferramenta ali De apertar filtro Aí ele apertou ainda Estava quase com uma volta de folga ainda O filtro Porque você aperta na mão ali Você não tem posição né Para dar o aperto correto Mas é isso aí meu povo Essa história aí Que eu queria contar para vocês O que aconteceu comigo agora Graças a Deus Deu tudo certo O Vettronic não me deixou na mão Eu achei que ele ia me deixar na mão aí Mas não deixou na mão Caminhãozão aqui é bala Mesmo é bruto Acredito que foi devido Às trepidação da pista ali O filtro Por algum motivo Ele foi se deslocando né Ele foi soltando Até o momento que Desvaziou todo o ar do sistema né A hora que ele desrosqueou Perdeu a rosca de vez ali Ele esvaziou o ar do sistema Ainda bem que ele não chegou a cair O filtro no chão né Só ficou folgado ali No local que ele encaixa Deu para apertar ele ali de novo Borracha não quebrou Aí Reapertamos aqui no menino Agora da forma correta E estamos seguindo a nossa viagem Então é isso aí galera A gente tem que curiar um pouco Se você não sabe mexer Tenta entrar em contato com alguém Que conhece Que tem um pouquinho mais de conhecimento Ou se você tem um caminhão Entra em contato com o assistente Da concessionária Que você comprou o caminhão Seja lá Volkswagen Iveco Enfim O caminhão que você tiver O pessoal pode te dar um suporte Por telefone Na maioria das vezes Eles conseguem Solucionar o problema Sem estar mandando Nenhum técnico Até lá Sem ter que você pegar guincho Essas coisas até gasto Beleza galera Então essa é a dica de hoje Voltando aí Para a capital da fumaça Logo mais É a cidade de Garanhuz E nós estamos se botando Qualquer coisa A gente volta aí Com vocês aí Com mais um videozão Top demais Valeu meu povo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Obrigadão Vamos que vamos